Fala noite, começando mais um FUNMIX aqui na UTV, programa dedicado à música eletrônica e à produção musical. Sou seu apresentador de DJ Resident, DJ Nuta, e hoje aqui no nosso estúdio também nós estamos com o nosso convidado, o Rodolfo Nânia. Boa noite, bem-vindo ao FUNMIX. Boa noite, Nuta, aí? Legal, bom, começar aí o nosso bate-bola aí com o Rodolfo. Bom, Rodolfo, queria que primeiro você falasse um pouco aí da sua história na música eletrônica, como é que você começou a tocar, que estilo você começou. Então, comecei em 2002, tocando techno, o underground, hoje em dia, e comprei um par de toca-disco, comprei um mixer, na época nem tinha computador, não tinha CDJ, não tinha traco, não tinha nada, e comecei a treinar. Comecei a treinar, comprei uma meia dúzia de disco, e comecei a me envolver nas festas e tal, comecei a conhecer dono de clubs, e foi isso. Então você já vem também esse adepto aí do vinil, já começou nessa, o vinil, o vinil, né, todo mundo que tocou no vinil gosta do vinil, curte. Como é que você viu essa passagem aí do vinil para essas novas tecnologias, para o CD? Cara, eu toquei no vinil até pouco tempo atrás, tipo, 2010 mais ou menos. Só que aí você vai se adaptando nas casas, tem casas que não tem tocadisco, a maioria não tem, né? A maioria não tem. Aí você tem que ficar levando o seu equipamento, e, meu, peso, trabalho, aí eu me adaptei ao CDJ. Para levar mesmo equipamento em club é complicado, aí não dá. E a maioria dos clubes que eu toco não tem, né? E aí foi isso, eu adaptei para o CDJ, e mais fácil, né, mais prático. É, com o que foi criado, né, mas você viu que também, você ficou sabendo que a Pioneer já lançou a picape dela aí, acabou de sair. Eu vi, eu vi. Então é uma coisa bem bacana aí, pessoal que gosta do vinil, né, que curte. Em 2014, os caras terem lançado o vinil é sempre positivo. Eu vi, eu vi. Bem legal, meu. Até que a Lynx parou de fazer, né? É, então. Aí a Pioneer já pegou o cara, foi esperto e já começou a fazer as deles. Exatamente. E você acha que mudou muito, assim, desde aquela época que você estava tocando? Assim, essas novas tecnologias, é claro, facilitaram em alguns sentidos, mas também trouxeram outros sentidos que alguns DJs que não eram da cena ou que não tocavam facilitou para poder estar se inserindo mais fácil no mercado. Ah, sim, certeza, se facilitou, né? Quanto é que dobrou a quantidade de DJs que tem na cena hoje em dia, né? Por causa da facilidade do tractor, etc. Eu não vejo nada contra a tecnologia, até me ajuda, né? Não, não da tecnologia, mas eu digo assim, nesse lado de entrar pessoas que não eram da cena, assim, né? Porque a cena no Brasil é uma cena que não tem um parâmetro, assim, muito bom para classificar o DJ, se ele toca, não toca, né? Ah, sim, então. Então, por esse lado, meio que atrasou a cena, né? Porque qualquer um pode ser DJ, né? É isso, exatamente. Entendeu? E, mas, sei lá, é... Aí vai de cada um, né? Por exemplo, eu uso o sync para gravar set. Tem gente que já usa para fazer o DJ set na noite, entendeu? Eu já não uso, eu prefiro usar o pitch, usar a minha técnica, mas é complicado, né? É, não, porque você está indo lá para se apresentar para o público, está trabalhando lá para apresentar um trabalho de qualidade, né? Meio que óbvio que você toque ao vivo, né? Se você vai com tudo pronto, não tem muito sentido. Ah, já tudo sincronizado, aperta um botão, aperta o outro, né? Fica sem, até sem o feeling, aquele feeling da pista de ver o que a galera está curtindo e não está. O cara já deixou tudo prontinho ali, as mesmas músicas de sempre, tudo marcado, não teve muito trabalho. Não teve muito trabalho, exatamente. Não teve nenhuma técnica, né? Na verdade. Porque é só apertar um botão e apertar outro, apertar um botão e apertar outro. Isso aí todo mundo faz, né? Eu, particularmente, não tenho nada contra, porque eu gravo set usando o sync, né? Para ser mais prático de errar e ter que voltar tudo de novo. Mas, sei lá, cada DJ faz o seu trabalho, né? Não, com certeza, né? E o que você acha que está faltando aí na nossa cena aqui? Então, eu acho que está faltando união. Eu acho que, meu, a própria cena da música eletrônica eu acho que está desunida, por exemplo. A galera do Deep House fala mal da galera do EDM. A galera do EDM fala mal do Deep House e do Tecno. Eu acho que tem que ter mais união aí. Mas, no Brasil, infelizmente, sempre rolou esse tipo de história. O cara do House xinga o cara do Tecno. Aí o outro cara não sei de onde não gosta do outro. E aí fica nessa discussão, né? Como se fosse uma competição de qual é melhor, qual deixa a ser melhor. E não trabalha para uma cena eletrônica em geral. E aí a cena não evolui em si, entendeu? No Brasil. Até porque já é pequena, né? Já é pequena. Se por um estilo já é super pequeno. Imagina se ainda tem essa disputa. Essa desunião, né? Não, concordo. Eu acho que a união faz a força, entendeu? Tipo, meu, tem espaço para todo mundo, tem espaço para todos os estilos. E, meu, tem festa que tem duas pistas. Uma pista de Jeep, outra pista de EDM, outra pista de Tech House. Foi até uma vez que eu citei aqui no Fumix que eu falei. É engraçado que quando você pega lá um outro estilo musical como o Rock, você vê espaço para o Rock pesado, para o Rock mais comercial, para o Rock mais underground. Já na música eletrônica que existe, o som underground, os caras não querem abrir espaço. Só ficam, ah, só vou por EDM, só vou por House, eu só vou por isso, só vou por Jeep, eu não vou por Tech. E não abre espaço para todo tipo de música eletrônica. Fica complicado, né? Se bem que você tinha citado o Rock in Rio, né? Por exemplo. É, não, sim, é isso. No Rock in Rio teve uma galerinha underground ali, não sei se você chegou a acompanhar. Não. O Mau Mau, teve o Charan. É, o Mau Mau sempre entra, né? Sempre entra. Inclusive, ele tocou no Rock in Rio no sábado, eu toquei com ele no domingo, né? Uma evidente. Sei lá, eu acho que tem espaço para todo mundo. O mundo tem gosto, o gosto é muito amplo, tipo, eu gosto de Tech House, eu gosto de EDM, toco EDM, né? Gosto de Jeep, gosto de House mais balearico, mais estilo Ibiza. Ouço outros tipos de som também, ouço Black, ouço Hip Hop, ouço... Então, sei lá, eu acho que é muito relativo, assim. É, sempre é bom o que você falou, ter a união aí para ter espaço para todos os estilos. Até numa festa, também é legal variar para o público também poder não ficar enjoativo. Só noite inteira esse estilo, só aquele, fica uma variante aí, o cara vai subindo, vai ter uma sequência, né? Aham, e é o que está acontecendo muito, né? Por exemplo, uma festa só de Jeep House e Gangsta House e no disco, por exemplo. Entendeu? Eu acho que fica um pouco cansativo. Não é? Bastante. É, bastante, exatamente. Eu fui numa festa esses tempos atrás aí, de um amigo meu, a galera querendo, tipo, no meio da festa, a galera querendo som mais enérgico e não tinha, entendeu? Até a menina veio me perguntar, falou, meu, e aí, você não vai tocar? Eu falei, meu, eu não vou tocar, tá? Esse som está complicado e tal e... Falei, meu, é o estilo da festa, né? Não tem como fugir. É, ruim é isso que você falou, né? Se quiser mudar o andamento da festa, não muda, porque vai ficar fixo nesse estilo aí e não tem o que fazer, né? O máximo que mude o DJ, se você só segue um tipo de som, até que você vê que hoje em dia vários estilos se aproximaram aí com o BPM mais baixo, como o próprio Tecno e o Tec House, e, pô, quase todos os caras de Tec não fazem Tec House, não tem um que não faça, então fica muito próximo. Os estilos se aproximaram, então, assim, se ficar com essa, ah, não toco aquilo, não toco isso, acaba também tirando um pouco o que aconteceu na música eletrônica em geral, né? A aproximação de alguns estilos que antes não tinham. E eu acho que dá pra mesclar, assim, tipo, é, por exemplo, um set de no disco a 123 do BPM, e um Tecno a 125 que você dá uma caída pro 123, entendeu? Eu acho que dá pra mesclar tudo num set só e fazer um set bom, né? É, o bom é quando o cara consegue mesclar, né? E como é que você tá vindo os clubs aí em São Paulo? É, os clubs, assim, eu acho, na minha opinião, eu acho bem fechado, assim, por exemplo, eu comecei a tocar agora com o Gui no 33 e tal, aí tá rolando uma, duas datas por mês, mas, meu, até você chegar lá dentro e mostrar o seu trabalho, entendeu? Por exemplo, eu toquei já na Clash, mas era projeto de um amigo meu, entendeu? É, tipo, se rola uma panelinha, entendeu? Ah, lógico. É complicado. Isso rola, né? Aí se você não conhece o cara que tá fazendo a noite, você não toca, entendeu? E aí só toca os mesmos. É mesmo que, tipo, aí fica complicado, né? Isso aí que você tá falando é o que há anos, né, que acontece isso na cena e depois não evolui a cena, não sai disso, porque fica nesse amadorismo aí de ficar sempre só pega os mesmos ou o contato. A música fica meio de lado, na verdade. Exatamente. O que prevalece é a amizade, né? É. E aí fica difícil. Ou o interesse, né? Por exemplo, se eu sou dono de festa e você é dono de festa também e eu toco, você toca e aí eu me coloco na sua festa que eu te coloco na sua, entendeu? Aí fica complicado. Eu não tenho festa, aí eu não tenho nada, eu só tenho o meu som vou oferecer, entendeu? É, teve muitos DJs que foram obrigados a criar festas por causa disso. Exatamente. Você falou que se não o cara não tocava, então o cara falou beleza, queria uma festa e me faço umas trocas. Só que normalmente é difícil que dê certo a festa, né? Porque no mercado é complicado. É, acaba sendo um investimento, né? De custo alto. E aí se você faz uma festa e não dá certo, né? Você vai fazer o quê? Você vai perder o dinheiro, né? É. Fica, não são todos os DJs que têm essa... E também não tem muitos clubs, né? Tem poucos de música letrônica. É, exatamente. E aí fica ainda nesse sistema fechado, né? Na época que eu tocava tecno, tinha mais. Tinha bem mais, tinha bem mais. Tinha o Lovie, tinha o Manga. Lovie, Manga, que eram totalmente eletrônicos. Eletrônicos totais, né? Totais. Sempre tinha um clubzinho aqui, um ali. Não, tinha bem mais opção naquela época. Bem mais opção, exatamente. O pessoal, é por isso que eu, quando eu, às vezes eu pergunto, falo para os convidados, é, não, a cena, o pessoal fala, melhorou, falo, não, na cena de clubes do ano inteiro não melhorou, pode ter melhorado em festas maiores, isso sim. Mas são festas esporádicas, né? A cena em si de clubes e de tocar sempre no... Quem abre um club, eu acho que o cara visa dinheiro, entendeu? E aí, nem sempre ele visa o coração, tipo, eu gosto de música eletrônica e vou abrir um club, entendeu? Ele abre um club pensando no business. Não, e aí tem aquele outro fator, né, que acontece muito aqui no Brasil, que é assim, que se tiver na moda um estilo, aí o clube dura seis meses, aí termina, né? Vai para aquele outro estilo, dura mais seis, aí abre outro. Seis, aí abre outro. Não tem uma cultura de manter um clube muito tempo, a não ser alguns como a The Head e a Clash, né? A The Head e a Clash, exatamente o que eu ia citar, The Head e a Clash. Mas tirando esses também. Eu tô tocando no Clube 33 e tá rolando, tá rolando legal, assim, é o, era o antigo dono do Clube A, né, o Camilinho. Tá rolando legal, assim, uma parte da música eletrônica, mas já, já visa mais para o lado comercial, entendeu? Mas tá rolando só eletrônico, entendeu? Sexta, sábado, acho que é uma vez de quarta, e é só eletrônico. Só mais EDM e DIP, né? Agora o DIP tá bastante em alta, né? Tá bastante em alta, tá bastante em alta. Eu gosto, assim, do Nudisco, do Indie, do DIP, tem algumas coisas no case, assim, tanto é que eu vou tocar numa festa sábado agora, me chamaram pra fazer o warm-up, da meia-noite a uma. E eu, meu, selecionei várias coisas de DIP, meu, os amigos meus, o Angelo Fracalanza, o Redupré, peguei umas coisinhas dele, assim, vou fazer um setzinho warm-up, né? Porque também não tem nem como eu tocar EDM meia-noite, a meia-noite a uma, entendeu? É, claro. Com certeza. Não vai ser agradável pro Lime, entendeu? A questão do feeling, né? Não, esse horário tem que ser... Não tem nem como, mano. Não tem nem como. Bom, a galera, o pessoal tá pedindo música, querendo ouvir o set. Vamos lá curtir o set do Rodolfo Nani. Vamos. Tchau, tchau. 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 E aí Tchau, tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau, tchau. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá. 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 Vamos lá.